Então, mesmo se fosse corrida, eu acho que a gente tem que se esforçar, né? Independente de falar assim, ai, não tem tempo. Não, tem que arrumar um tempo, porque senão a gente fica pra trás, né? Tem que aprender. Mas tanto que eu tava fazendo ainda já estágio já, e aí o meu estágio não é assim, meio período. Eu fico lá o dia inteiro, das oito até as seis. Então, querendo, fica puxado, mas mesmo assim não vi. Falei, não, tenho que me esforçar pra saber, pra dar um bom atendimento. Aí dá por isso mesmo, que ainda depois você pode ver, independente, a partir de contar, de semana eu não consigo, mas de final de semana vai conseguir, porque tem um ano, né, que dá pra gente rever. Tem algum momentinho, com certeza, dá pra encaixar, sentar e assistir. Mas com certeza.